Eu não aguento mais Querendo meu beijo, querendo meu jeitinho De fazer amor no escurinho Quantas vezes o sol nasceu E na cama você e eu Jurando que essa mente ia meio ciumento Fazendo perguntas todo tempo Você caguejando e tremendo E eu percebi no momento Que alguma coisa tava errada Com peça enrolada Aí eu matei a chorada Foi agotada Acabou, o mundo deu a volta E esse jogo virou E na noite eu vou sair Botar beijo na boca E eu tô pirando Sem noção E o meu destino Eu não sei não Feliz agora eu tô A gota d'água acabou Quantas vezes o sol nasceu E na cama você e eu Jurando que essa mente ia meio ciumento Fazendo perguntas todo tempo Você caguejando e tremendo E eu percebi no momento Que alguma coisa tava errada Com peça enrolada Aí eu parei Foi agotada Acabou, o mundo deu a volta E esse jogo virou E na noite eu vou sair Botar beijo na boca E eu tô pirando Sem noção E o meu destino Eu não sei não Feliz agora eu tô A gota d'água Foi agotada Acabou, o mundo deu a volta E esse jogo virou E na noite eu vou sair Botar beijo na boca E eu tô pirando Sem noção E o meu destino Eu não sei não Feliz agora eu tô A gota d'água acabou A gota d'água acabou